Olá pessoas, tudo bem meus amores? Olha eu aqui de novo, hein? E vim trazer para vocês um passo a passo de materiais escolares lindos para vocês arrasarem. Olha esses lápis, que maravilhosos! E o melhor de tudo é que essas ponteiras são removíveis e você pode colocar em qualquer outro lápis que você já tenha. E olha esse caderno! Que tal você dar um upgrade nesse seu caderno que já está sem vida, sem cor, sem amor? Eu trago tudo nesse vídeo bem explicadinho para vocês. Eu espero muito que você goste desse passo a passo. E se você gostar, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar! Vou utilizar um canudo de milkshake, vou medir 3,5 cm e cortar. O canudo se encaixa perfeitamente no lápis. Assim, você pode trocar quantas vezes você quiser. Vamos utilizar também arame galvanizado. Esse é número 20 e tem 8 mm. Vamos colocar no arame 10 bolinhas. Coloquei no arame 10 miçangas número 4 amarelas, 10 pérolas e 10 amarelas. Utilizando um alicate de bico fino para bijuteria, vamos fazer um caracol. pegar bem na pontinha do arame e girar. Depois de fazer a primeira argola, vou utilizar essa parte do alicate para apoiar para fazer o caracol. Apoio aqui e giro. Apoio e giro. O caracol está pronto. Você pode dar quantas voltas quiser. Apoio o caracol em cima do lápis no local que deseja. Segura e vamos girar 3 vezes com o arame em volta do lápis. 1, 2, 3. Aqui na parte de trás, do lado oposto ao caracol, vamos começar a colocar as pérolas. Puxo todas as 10 primeiras para frente e giro o arame ao redor do lápis. Fechou o círculo. Fechou o círculo. Agora vou dar mais 3 voltas apenas com o arame. Novamente na parte de trás, vou pegar mais 10 pérolas e girar em volta do lápis. Vou passar o arame. Vou passar o arame mais 3 vezes só o arame. Assim. Na parte de trás, vou pegar as outras 10 pérolas e girar em volta do lápis. Para o acabamento, vou girar mais 4 vezes. Com o alicate de corte para a bijuteria, corte o excesso. Vou passar pelo arame um fecho para a bijuteria. Aqui na ponta, para não machucar, vou colocar um pingo de cola e colocar uma miçanga. Vou esperar secar. Com o fecho de bijuteria na ponta, você pode trocar o pingente a hora que quiser. Então, é só abrir e colocar o que quiser. Encontrei essa chaleira de acrílico que tem um furo que cabe certinho o lápis aqui dentro. Nesse caso, vou colocar cola, vou utilizar a cola pegaminho e vou encaixar o pingente em cima. Pronto. Pronto. Você pode trocar quantas vezes quiser. Se enjoou, é só trocar. E assim você terá vários lápis para você arrasar. A primeira coisa que vou fazer é retirar o arame. Para encapar, vou utilizar uma folha de ofício cor de rosa. colei fita dupla face, vou retirar a película e colar na capa. Agora vou cortar os pontos. Vire as pontas para dentro. Na parte de trás, vou passar contactos com o auxílio de uma tesoura. Faço os furos. Com a cola pegaminho e o auxílio de um palito pegastras, vou colar pérolas e strass por toda a capa. Aplico a cola e vou aplicando aleatoriamente. Aplico a cola pegastra, não vou passar por você. Aplico a cola. 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 Aplico a cola que está toda pela 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 perfeita. Vamos ver. Passe o arame novamente. Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.